Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque amanhã, né galera, tá chegando a nova temporada do Fortnite, vai ser a quarta temporada, e com essa chegada aí a gente já tá tendo alguns vazamentos. Na verdade, eu não digo alguns, a gente já teve aqui praticamente todos, eu disse todos os vazamentos postados aqui por um informante no fórum do Reddit. Então a gente vai ver aqui o que ele falou sobre as novidades, e amanhã deve estar chegando no jogo essas novidades aí pra gente. A atualização do Fortnite acontece sempre 10 da noite, né, por aí, então deve estar chegando esse horário amanhã na segunda-feira. Recapitulando pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo, Fortnite é separado por temporadas, né, e nessa temporada a gente percebe que vai cair alguns meteoros no mapa, tá? E além disso também, já tá especulando-se que, pelos teasers, né, que a Epic Games postou, que esse evento vai ter temáticas de super-heróis, porque todas as fotos que eles estão revelando até agora parecem muito algum super-herói que a gente conhece. A gente já viu parecidos com Flash, com Mulher Maravilha, com Aquaman, então tá tudo muito parecido, então faz muito sentido que seja sobre super-heróis. Então vamos ver aqui o vazamento da quarta temporada, o cara vazou praticamente tudo pra gente aqui, então vamos ver e debater sobre. A pessoa que fez esse vazamento falou que o meteoro, né, que tá caindo no Fortnite, não vai cair em torres tortas, como a gente especula desde o começo que a gente vem falando dessa temporada, né. Então ele tá falando que o meteoro vai cair no depósito empoeirado. Todo mundo acreditava, acredita que vai ser em torres tortas, porém ele tá falando que não. Então pode ser que isso seja verdade. A justificativa dele pra pensar isso é que a Epic Games, né, ela quer mudar esse mapa e ele precisa de mudança já faz um bom tempo. Então eles querem modificar aquela área do mapa ali, então eles vão fazer o meteoro cair nesse depósito. Outra informação é que o mapa, ele vai ter constantes mudanças durante a Season 4. Ele comenta que toda semana vai ter algum tipo de mudança no mapa, porque eles não querem só fazer o impacto principal, né, o primeiro e depois vão fazer mais nada. Então eles vão mudar o mapa constantemente. Agora essa aqui é bem interessante, galera, olha só. Ele falou que o Lamassau Nebuloso, ele não vai mais existir no final da Season 4. O que parece é que isso aqui tem a ver com o que eu falei antes, que o mapa vai se modificar com o tempo. Então eu acho que durante a Season 4 toda, os meteoros vão cair no Lamassau e vão acabar destruindo ele. E no final da Season 4 ele não vai existir mais. E agora vem a parte que eu mais gosto, que é a parte dos jogos que tem aí as skins. Foi revelado aqui pra gente pelo vazamento que a Season 4 vai ter sim a temática de super-heróis. Vai ter esse tema. A gente já especulava, né, já tá meio óbvio, já tá meio na cara isso. Só que ele falou uma coisa bem interessante aqui, ó. Ele falou que teremos dois super-heróis skins, né, de dois super-heróis e duas skins de vilões. Ele também comenta que não vai ser nenhum herói da Marvel, nenhum herói da DC. Vai ser apenas carácteres, né, tipo personagens da Epic Games mesmo. Que eles vão criar. Óbvio que eles usam inspirações da DC, da Marvel. Porém não serão nenhum com uma skin do Flash. Não vai vir uma skin do Flash, não vai vir uma skin da Mulher Maravilha. Vai ser uma skin de algum personagem da Epic mesmo que eles estão criando. Galera, comenta aí o que você achou desse vazamento. Você gostou das novidades? Você acha que vai acontecer? O que você acha das mudanças do mapa, das skins? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Se for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo de Fortnite e também de outros jogos aqui no canal, beleza? Tô indo nessa então. Fui!